Música Meu amigo Roberto Batata Com a camisa certida e cruzeiro Ele fez muitas vezes vibrar A querida torcida mineira Tabelava, atacava no gol Ajudava os seus companheiros Fazia jogada bonita Alegrava todos os brasileiros Música Regressando o Peru ao Brasil Ele viajou de avião E chegando a Belo Horizonte Tudo alegre e cheio de emoção A torcida contente esperava Para dar os apertos de mão Pelo gol que ele fez lá em Lima Despertando a dor da nação Foi no dia 13 de maio Que se deu um grande acidente Com destino a três corações Viajando feliz e contente Foi buscar sua esposa querida E também seus filhos sorridentes Na estrada perdeu sua vida Que tristeza causou minha gente Na raposa não tem mais a sete Assim decidiu o Cruzeiro Pois a sete foi com o Roberto Que na ponta era sempre o primeiro Que mandava a bola na área Que ajudava os seus companheiros Que chutava a bola na rede Que gritava a todos os brasileiros Eu levou o Roberto Uma data Foi assim no mundo inteiro Aqui vai a nossa homenagem Minha e de meus companheiros Também de uma grande equipe Foi assassinado o Cruzeiro Saudações a todos os esportistas Do nosso futebol brasileiro